Hoje receberemos a banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. Hoje receberemos a banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. Hoje receberemos a banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicho de Pé, dia 21 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicha 31 de julho, em comemoração ao mês do rock. A banda Bicho de Pé. da Bicho de Pé... O rough Dé43, dia 22 de julho, em comemoração ao mês do rock. Não chore, não, temos a vida inteira Temos muito tempo ainda Não desespere, não baixe a cabeça Deixe curar a ferida Não cultuque, escute, entenda Cuide bem da sua vida Torce a vida, vai, a vida, vai Eu vou com ela Se a vida vai, a vida, vai Então me lavo Toma nada igual o fomão Vão de ver, vão de ouvir me dançar Assim, ela no Paraíba que dança Eu nunca estou de amaiar Eu não vejo prazer em queição Toma nada igual o fomão O forró é um cenário De muitas histórias de amor De intriga, de flores e um comigo Onde dança e nunca dançou Tem amor que passa raspando Sozinho, se não ando e não vem Tem amor que quando chega tarde Faz alarde como chega o trem Mas com a de amor, de verdade Perca o meu coração, desata o nome Hoje eu tenho amor, me mereço Por isso em duas mãos agradeço Não há nada igual o fomão Obrigada, Senhor Você me pediu pra pegar a luz Pra pegar a luz Pra fazer o que? Pra fazer amor Venha pra mim Não acho que ninguém que a gente se vê Você me pediu pra pegar a luz Pra pegar a luz Pra fazer o que? Pra fazer amor Venha pra mim É meu pagadinho Vendedor Mesmo eller Beijo Quer ver seu creme No interesse Vejo 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 و Apagou Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Oh, não Tire o seu da cabeça Põe o resto do lugar Não, não, não Não, não Em meio de chegar Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não